Yeah 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 Nice life Yeah 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 Não me toca lá 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 Quem é papão 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 Me alinguiola Só solte Perdão quente Eu te tinha como um bebê Meu amore Meu amore Meu amore Meu amore Não nuggets Meu amore Meu amore Aiي Não me tocará, não me arranha só um aranjo Que de papão, que de papão Que de papão, que de papão Se engoliu o link e o zongelangá Desculpa, não cura ferida Você foi embora, agora quer voltar Não me tocará, não me arranha só um aranjo Não me tocará, não me arranha só um aranjo Quem é papão, quem é papão Quem é papão, quem é papão Quem é papão, quem é papão Quem é papão Quem é papão, quem é papão Quem é papão Quem é papão Tchau, tchau.